O caralho é o seguinte, o cara vem aí pegar o material, só quer o gesso, fazer o cimento. Pega aí, ó, uma suada ali, ó, rapaz, é uma coxada bonita ele, ó. Aqui ele leva, escavadeira aqui, leva ali, aqui é o guindarte, ó, é aquele ali, ó, que é o purão do navio, navio que vem de Filipinas. Aéreo vem, ó. Aéreo vem, ó. 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 E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.